E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar continuação ao vídeo passado, tá? Como a gente fez esse efeito aqui já da segmentação A gente fez um filtro há dois meses e meio mais ou menos para o DJ Alok E eu vou estar ensinando vocês como foi feito mais ou menos Ele basicamente funciona da seguinte forma Quando tem uma pessoa ele fica preto e branco E quando tem duas pessoas ele ativa a música e desativa o LUT também Vocês podem ver por esse vídeo aqui Bom, esse é o vídeo do efeito Vamos começar a construção aqui agora A gente vai adicionar aqui um novo retângulo A gente vai fazer o preenchimento dele A gente vai criar um material chamado Material LUT E agora a gente precisa do FastColor LUT E também do LUT que vão usar, tá? Se vocês não sabem como fazer Vai lá no tutorial de LUTs Que eu ensino como criar o LUT aqui e como conseguir também o FastColor LUT A gente vai ligar aqui e aqui em cima a gente precisa da textura da câmera Textura da câmera ligado A gente vai ligar aqui o nosso material do LUT E vai ficar preto e branco E vai ficar preto e branco Então basicamente Vamos renomear aqui O que vai acontecer é que quando ele detectar dois rostos Ele vai desativar aqui O visible do retângulo Ou vai fazer um fade para poder Ficar invisível o fade do retângulo E vai ter essa transição Vamos criar agora o sistema Que vai fazer essa transição para a gente Vou Aqui um FaceFinder É no FaceFinder a gente apenas vai precisar da contagem, tá? Aqui ele vai fazer a contagem de quantos rostos ele está encontrando Mas para que ele funcione a gente precisa adicionar aqui FaceTracker Esse FaceTracker aqui vai rastrear o rosto 1 Então a gente pode perceber Que ele já está rastreando um rosto Se a gente mudar para esse exemplo aqui com dois rostos Vocês podem ver que ele continua em 1 Então a gente precisa adicionar um novo FaceTracker E agora ele consegue detectar os dois, tá? Se a gente tiver só um FaceTracker ele não vai conseguir detectar dois rostos Então agora a gente tem os nossos dois FaceTracker A gente consegue rastrear já o valor de dois rostos Vamos lá Contagem Se for exatamente igual a dois Ele vai ativar a animação Para a gente fazer o LUT aqui a transição A gente pode usar aqui um Edge Vou ligar aqui, tá? Então quando o valor aqui de Edge for 0 Ele vai... é o LUT normal Se a gente colocar em "-1", ele vai sumir Então a gente vai criar um animation Que vai fazer um transition Que vai fazer a transição do número 0 para o número "-1", Então a gente coloca aqui Start como 0 E End como "-1", que vai fazer a transição de um número para o outro E a gente vai ligar aqui Agora a gente vai ligar aqui no Play E aqui está falando que quando ele estiver ativado Ele vai ativar o efeito também E aqui também onde a gente precisa adicionar a nossa música, tá? Eu estou com a música aqui Vou arrastar para o projeto A música pessoal, ela precisa estar em formato M4A E o áudio precisa ser mono Então, se você quer colocar qualquer música Eu tenho um vídeo aí no canal Que ensina como usar sons, tá? Você vai lá e assiste o vídeo lá que eu vou te mostrar como que faz Para você conseguir usar a sua música aqui no Spark Agora a gente vai criar aqui um áudio playback controller E vai ativar o nosso áudio Agora a gente precisa adicionar um speaker Que vai tocar a música para a gente Vamos colocar o volume aqui bem baixinho, 10 E no áudio aqui a gente vai ativar o áudio playback controller Agora aqui no áudio playback controller A gente vai pegar o play E vai colocar aqui também Aqui não vai dar certo porque Se a gente colocar dessa forma aqui Quando ele ver dois rostos ele vai tocar a música Se uma pessoa sair ou ele perder a referência do rosto Se a pessoa sair ou ele perder a referência do rosto Ele vai parar de tocar a música Então a gente precisa só da ativação A gente vai ligar aqui E vai ligar apenas no turn on Portanto, ele está vendo que só tem um rosto Ele está fazendo um rostreamento só de 1 O valor aqui equals é 1 E quando ele ver que tem dois rostos ele vai ativar a animação Fazendo esse fade aqui de 0 para menos 1 Que vai tirar esse lute aqui de forma mais Legal né, mais gradual E também ele vai ativar o áudio Bom, vocês conseguiram perceber aí Eu vou desativar a música Aqui está o nosso sistema Aqui está preto e branco Apareceu duas pessoas Ele já ativa Aqui o nosso sistema de mudança de cores É o nosso lute Ok, lembra sempre de desativar as advanced render options Para que não tenha bug Que as texturas não fiquem se misturando Lembra sempre de o retângulo do lute Ele tem que ficar aqui abaixo dos outros retângulos Para que ele fique na frente E tampe os demais, os retângulos coloridos Não esquece de ativar os dois face tracker Caso contrário ele só vai reconhecer um rosto E aqui tem o nosso speaker e aqui o volume Eu coloquei no volume 0 para não fazer barulho Bom galera, basicamente é isso Deixe seu like aí, se inscreve no canal Qualquer dúvida aí nos comentários E valeu, até o próximo vídeo